Com vocês, Eide É galera bonita A onda agora, todo mundo pondo Todo mundo arrastando asinha Todo mundo ciscando Opa, vambora moçada, vai Aja a galinha, meu irmão Todas comigo Olha o tia que já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Requebrando bem legal Olha o tia que já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Requebrando bem legal Alô loirinha, oh loirinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha Você sabe mexer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer 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 Corpinho para frente Bundinha para trás Na dança do põe, põe A galera pede mais Corpinho para frente Bundinha para trás É na dança do põe, põe É isso aí, Eide. Tudo bom com você? Você estuda no Castelo Branco, é isso? Então você aguarda ali, ok? Que eu vou chamar a segunda candidata. A segunda candidata é da escola Zolito de Jesus Nunes. E ela tem 16 anos. O nome dela é Diane Machado. Vamos embora, mostra pra mim, juntinho, vamos embora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora, vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Quem vem de fora, vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Olha o Alibabá aí, ó. Alibabá. Alibabá. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Alibabá. Vamos embora, moçada. Alibabá. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Legal, Diane, legal. Lá do Zolito Nunes. Tudo bom com você? Tudo bom. Você dançou muito bem, viu, Diane? Então você aguarda ali, tá? Que eu vou chamar a terceira candidata, ok? Parabéns. E a terceira candidata vem da escola Dom Aristides Pirovano. E o nome dela, Adrinânia Silva. E tem 17 anos. Com vocês, Adrinânia. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Diga pra mim, vai. Quem vem de fora vem chegando agora. É, moçada. Sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Olha o Alibabá aí, ó. Alibabá. Alibabá. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Alibabá. Vamos lá, moçada. Alibabá. O Calipa tá de olho no decote dela. Ok, Adrinânia. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Esse seu nome meu? Eu tô chamando certo. É Adrinânia? Adrivânia. Ah, é Adrivânia. Eu tava achando esquisito mesmo o nome. Então é Adrivânia. Adrivânia. Você tem 17 anos. Qual é o seu bairro? Congóis. Bairro do Congóis. Ok. Estuda na escola Doris Tite Piroba. Então ok. Aguarda ali que eu vou chamar então a quarta candidata. Ok, gente? Então, vocês estão vendo aí, né? Só meninas bonitas. Todas bem desembaraçadas. Então vamos lá ver de que escola vem a quarta candidata. A quarta candidata vem do bairro do Trem. Do Grupo Amapá. Ela só tem 15 anos e o nome dela, Glaucineide Pimentel, com vocês. Pra mim, juntinho, vamo lá. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Diga aí pra mim, irmã. Quem vem de fora vem chegando agora. Deixa a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Olha o Alibabá aí, ó. Alibabá. Alibabá. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do pentinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. É isso aí, Glau Cineide. Tudo legal com você? Tudo bom. Você vem que bairro mesmo? Bairro do Beirol. Legal, gente. Então, essa aí foi a quarta candidata. Obrigada, você aguarda ali. Que eu vou chamar agora a quinta candidata. Ao concurso Garota Chan de Macapá, terceira eliminatória. E o jurado, tá todo mundo aí de olho, né, gente? É isso aí. As meninas estão muito bonitas. E vamos agora a mais uma candidata. A quinta candidata vem da escola Castelo Branco. Castelo Branco, sempre mandando aqui meninas muito bonitas. E representando o seu bairro e a sua escola. Ok? Então eu chamo agora pra vocês Leuriette Araújo. Ela tem 16 anos e estuda na escola Castelo Branco. Com vocês. Tira essa mão boba daí, tira. Tira essa mão boba daí. Essa mão é muito abusada, ordinária, tá danada, querendo se divertir. Tira essa mão boba daí. Tira essa mão boba daí. Essa mão é muito abusada, ordinária, tá danada, querendo se divertir. Não pode ver perna bonita. Quer pegar. Puxa essa gostosa, fofinha. Quer apertar. Se vê uma bunda mexendo. Quer passar. Eita mãozinha, assanhadinha, está querendo te agarrar. Olhe pro lado, tome cuidado, que ela pode te pegar. Aquele que não me movou o barco. Levanta aqui e eu quero... Bonita, né, gente? Bonita a candidata. O seu nome é Neuriete mesmo? É. Leuriete. 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 Leuriete, bonita a sua apresentação, viu? Obrigada. Você aguarda ali que eu vou chamar, então, a sexta candidata. Ok? Gente, vocês estão vendo, né? Só menina bonita. Então, vamos chamar a sexta candidata agora? Vamos ver que escola ela vem. Elidiane Souza. Elidiane, só nome diferente aqui hoje, hein, gente? Só tem nome diferente mesmo. Elidiane Souza. Ela tem 15 anos e é do Ieta. E aí, Juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. Diga aí pra mim, irmã. Quem vem de fora vem chegando agora. Deixa a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. Olha o Alibaba aí, ó. Alibaba. Alibaba. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do pentinho dela. Tá de olho na maquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Alibaba. Vamos lá, moçada. Alibaba. 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 O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do pentinho dela. Tá de olho na maquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Ok, Elidione. Ok. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Elidione, você vai aguardar ali, ok? Porque a gente vai chamar as outras candidatas e você aguarda.